Vamos lá, guri. Ah, eu não fiz, senão não vou pegar uma chuva, guri. Ah, nem me fala esse manhã de novo, pai. Tá muito calor, guri. Ah, tem um lindo, olha, essa noite foi cruel. Não basta os mosquitos, agora é mais chuva. Mas olha, guri, eu vou te falar uma... uma verdade. Antigamente, se contava que escondia muitos tesouros. Tesouro, ouro, ouro, guri. Nesses lugares aí, ó. Mas era coisa que falava, né? Tá, é porque é essa menina lá então, pai. Se a gente tiver alguma assombração, então... É o que eu não quero é ver isso aí, guri. Então, meu Deus. Então, voltei logo agora, guri. Porque nesses lugares sempre tem aquelas assombração que não deixa o cara pegar os ouros, né? Ô, guri, se tu nunca correu de mim... Olha, pai, mas o senhor tá falando? Vamos, guri! Vamos! Pegue a busca, guri! Vamos, guri! Vamos, guri! Se curta, guri! Se curta! Cautela, guri! Eita, guri, irmão! Vamos lá, guri! Vamos, guri! Descansa um pouco aqui, rapaz! Descansa, guri! Daqui a pouco, larga o moroculo aí nas costas. Deixa eu ver daí, dispensado. Olha aí, guri! Fala essas coisas! Meu Deus, que falou não! Desce, guri! Vamos, guri! Vamos, guri! Se cuida, guri! Meu Deus do céu! Se cuida, guri! Pai, me dá isso aqui, pai! Deixa que eu vou na frente agora! Papinho, hein, guri! Vai! Eu tô mais mais do que o senhor ultimamente! Você tá muito, guri! Eu tô cansado! O senhor tá com medo? Eu não sei o que tem, pai! Ah, é! Vem, guri! Não, não, não! Meu Deus do céu, pai! Por que que houve, guri? Se controla, guri! Pai! Pai do céu, se controla, guri! Se agarra aí o que tu viu, guri! Pai, o senhor tava certo, pai! Meu Deus do céu, guri! Se controla, rapaz! Pai! Sai daí, guri! Sai daí que tu vai cair lá embaixo, guri! O quê? Tu viu, guri? Eu vi uma coisa estranha, pai, ali, pai! Estranho é tu, guri! Meu Deus do céu, guri! Se controla, rapaz! Pai, tava ali, pai! O negócio ali, pai! Pai, que negócio, guri! O senhor não viu? Pai! O que tu viu aí, guri? O senhor tava certo, pai, naqueles negócio lá! Tá vendo a coisa, guri? Meu Deus do céu, guri! Eu vou pra voltar pra casa! Eu já tô rigando com medo, guri! Aqueles negócio lá do ouro, pai! Tadinho, guri! Meu Deus do céu! Ô, pai! Nós não temos sozinho, pai! Me deu uma coisa, guri! Olha aí como estou, guri! Nós não temos sozinho nessa caminhada, pai! Nossa! Meu! Eu vou começar a chamar tua mãe, guri! Eu tô te falando, pai! Tinha uma coisa estranha ali, pai! O senhor não tá me dando bola, pai! Azaia! E ainda tava com um negócio desse tamanho, pai! Só sei lá o nome daquela coisa, senhor! Desse tamanho, pai! Ah, guri! Vai! Parar com essas coisas, guri! Vamos! Vamos! Eu tô te falando, pai! Eu tô te falando! São cartas ouvidos, pai! Ó, meu Deus do céu! Vem! Olha aqui, pai! Olha aqui, pai! Olha aqui, pai! Ô, pai! Tá vendo ali, pai! No meio do mato! Tava com isso daqui pendurado nas costas! Calma, guri! Calma! Isso aí é perigoso, guri! Sai daí, guri! Vem pra cá, guri! Agora... Guri! Deixa que eu vou na frente! Vamos me dar aquilo dali! Eu vou levar aquilo dali! Isso dali vai comigo! Me dá aquilo dali! Eu vou levar isso daí! Era isso daqui, pai! Cuidado com isso aí, guri! Como que eu amo isso daqui, pai? Eu não sei, guri! Isso aí faz 500 anos que existe! Me dá isso aí, guri! Não sei! Como que eu amo isso daqui, pai? Não sei! Faz 500 anos que não existe mais! Ô, pai! Mas vem só agora na frente, pai! Eu não vou mais! Eu não vou mais! Passa na frente! Eu te falei! Ah, não é que eu tô com medo, pai! Passa na frente! Deixa o pop na frente! Tu é teimoso, guri! Pode ir só na frente! Tu é que nem tua mãe, guri! Pode ir! Essa ferramenta tá 500 anos! Não, pai! Não vai me perder essa coisa aí, pai! Isso aí! Olha! Eu tô cansado! Eu sei que eu vi alguém com esse negócio aí na mão só assim! Deixa que eu vou descansar um pouco, guri! Eu vou descansar um pouco! Pega aqui, guri! 500 anos, ó! Guarda pra lá isso aí! Até o cansaço já me passou já, pai! 500 é! Me dá aqui isso aqui! Guarda, guri! Eu vou descansar um pouco, guri! Olha, pai! Não por nada, pai! Pai! Eu tô pressentindo algo estranho, pai! Que tem alguém cuidando nós, pai! Tem alguém nos desorientando! É o meu cansaço, guri! A noite mal dormida! Pai! Vendo coisas! Põe ali, pai! Eu falei, pai! O que, guri? Pai! Tá ali de novo o negócio, pai! Ali, pai! Para, guri! Se controla, guri! Eu já tô ficando com merda, guri! Se controla, guri! Saiu com o negócio branco, pai! Saiu com o saco branco ali, pai! O coisa ali, pai! Mas o que, guri? Não tem nada ali, guri! Eu vou pegar ele agora! Vai, guri! Agora eu perro! Mas tu vai pegar o caminho de casa, guri! Vamos pra casa, guri! Vamos abordar essa missão, guri! Ô, pai! Amarra bem isso daí, pai! Porque vai saber se aquela coisa não vai vir amarrar isso daí! Para, guri! É! É a última! Temos lanche! Eu sei que nós estamos chegando, mas vai saber, pai! Olha só! Olha só esse mato todo aí, pai! Ah, guri! Deixa a ferramenta aqui dentro de santo comigo, guri! Vai! Se agarrei, guri! Vai, bó! Vai descendo, guri! Vai que eu fico cuidando... Não, não, não! Vai, santo! Desce, santo, primeiro! Vamos de novo, guri! Vai, santo, primeiro! É mula sem cabeça! É coisa! É tu que me vê essa coisa aí! Vai, santo, primeiro! É ferramenta que entra usando! Eu vou, guri! Vai, santo, primeiro! Deu! Vamos, guri! Vamos lá, guri! Tem que ser macho que nem o papo, guri! Vem, guri! Oh, guri! A foice é minha! Ah, tá me esquecendo da foice! Pega aí, guri! Joga lá do outro lado! Joga! Oh, guri! Vamos! Vamos! Vem! Por aqui! Por tu achar melhor, guri! Não tem lugar melhor aí! Por tu achar o pior é o melhor! Se cuida! Não larga da corda nunca, guri! Meu Deus, pai! Vamos, guri! Desce, guri! Vamos, guri! Desce, guri! Vamos, guri! Vamos, guri! Vamos, guri! Vamos, guri! Um, desce! Guri, te controla, guri. Ai, calma, guri.